E depois de seus amiguinhos ali, acha que eu vou tosar esses velhos pelos e fazer uma peruca pra não ver, e depois você vai tomar um banho quente, viu? Banho quente! Não, Madonna, você não pode fazer isso com ela, ela já foi uma cantora famosa e... Temos que dar um jeito, se pelo menos eu pudesse morder a canela dela. Três cachorrinhos foram festejas, a caneta de Natal. Acabou! Hoje vai ser uma longa noite de festa, uma boa grana vai me render a cama do dia aqui. Olá, turma, eu corri tanto que sol sem fôlego! Banho quente, você se viu! Acho que estamos numa fria! É, não, numa quente! Você me chamou de meu bem pela primeira vez! Pela, Pela, por favor, salve ela, por favor! O que é isso? Gato, por aqui tem um gato aqui, vocês viram? Mas quem tá meando? Ai, eu vi a morte é gato, só de pensar eu já começo a espirrar! Ai, que parceiro no nariz! Vem cá, sua bruxa malvada, olha aqui o gatinho aqui! Vem cá, sua bruxa malvada, olha aqui o gatinho aqui! Vem cá, minha bunda, vamos ver se eu virar lata! Sua perigua vai dar um mote, me salvar um de um barra! Você vai cortar minha conta bancária! Vem cá, minha irmã é! Ela me chamou de papá, ela me chamou de papá, ela me chamou de papá! Ela me chamou de papá! Vem cá, sua bruxa malvada! Boa! 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 Bo É só cantar Mas a vida É só viver Se alguma coisa tem igual voltar O raca por tudo é que tem só poder Aonde estou? E aonde está você? É o paraíso que só nos dá viver A melhor coisa é divertir Vamos cantando, alegria está aqui Vamos cantando, alegria está aqui Ai, Lulu, que bom que você está sã e salva Graças ao vagabundo Ah, se não fosse esse resistível, não Olha aí, galera Hoje é o aniversário da Lulu Au, 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 au Au, 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 au Au, 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 au Au, au, au Au, 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 au que fazia dez. Ah, você deve ter entendido errado, porque ontem eu disse seis. Meu amigo, não confie muito nas mulheres que não dizem a verdadeiridade. Elas são capazes de tudo. Não, não, não. Ora, ora, vai campo. Bem, pessoal, foi uma aventura incrível, mas agora eu tenho que ir. Os meus donos estão esperando. Leide, Leide, qualquer dia a gente passa lá na sua casa, longe do meu beder, pra te dar um áudio, viu? Senhorita, a verdadeira leite. Ora, turma, vamos logo. Olha só, fofa. Tá bom, amor. Fá com as bênçãos de São Bernardo. E você é uma boa moça. E lembre-se, todo lugar que amamos, para nós é a nossa casa. Ah, está bem. Eu preciso me divertir um pouco. Afinal, o Natal foi muito, muito estressante. Deixa eu te falar uma coisa, querida. Tiauzinho, tiauzinho, te adorei. Agora deixa eu te falar. Aproveite a linda noite. Olha só, não há uma nuvem no céu. As estrelas estão brilhando. Eu sinto uma magia de romance e lua. Ei, leite, ei, ei. Eu ainda não te falei nada de bom a respeito de uma amiga aqui, meu vagabundo. Fique sabendo, gata, que eu te dei na cachorra, né? Que ele é um dos dois grandes ideais aqui do pedaço. Não é? E quem é o outro, hein? Eu! Olha na hora. Estou terrivelmente agradecido. Estou terrivelmente agradecido.